Fala galera, grande boneira na área de novo, e hoje a gente vai falar sobre a nova Mi Band 5. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações pro YouTube te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? E é óbvio, não perde a oportunidade e também me segue lá no Insta, arroba grande boneira. Por lá, eu sempre aviso vocês de maneira rápida e fácil sobre todas as novidades do mundo de viagem e tecnologia. Então, Instagram, arroba grande boneira, e agora bora pro vídeo. Tem aquele ditado, em time que se tá ganhando não se mexe, e a Xiaomi literalmente fez isso com a nova Mi Band. Pra você ter uma ideia, o visual continua aquele mesmo, naquele sisteminha cápsula, só que agora a gente tem uma tela maior, saltando de 0,95 polegadas pra 1,2 polegadas, na resolução de 126 por 294 pixels. E não se preocupe porque o aparelho não ficou maior. A Xiaomi só otimizou mais a fabricação dele, deixou as bordas mais finas, e com isso ela conseguiu colocar mais tela, que nesse aparelhinho é uma tela de AMOLED, uma super tela que nessa geração também vem com mais brilho e com mais contraste pra gente conseguir enxergar as informações que estão no relógio, principalmente quando a gente tá debaixo do sol. De maneira oficial, as pulseiras vão chegar em quatro variações, amarelo, preto, laranja e verde claro. Mas é óbvio que já já outras empresas aí vão vender pulseiras paralelas pra esse modelo. Mas por enquanto, de maneira oficial, a gente tem essas quatro opções. A Xiaomi ainda não confirmou se de maneira oficial a gente vai receber na versão global o NFC. Isso porque lá na China eles estão vendendo duas versões, uma com o NFC e outra sem o NFC. Se você não sabe, o NFC é um meio de comunicação que aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa com o Apple Pay pra usar o iPhone pra pagar uma compra no supermercado ou em algum bar, por exemplo. Então o NFC vem na Xiaomi Mi Band 5, lá na China pelo menos ela tá sendo vendida com isso. Agora resta a gente saber se na versão global, que vai ser vendida nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, virá com NFC também. Outra novidade bem bacana que chega no Mi Band 5 é o carregamento sem fio, carregamento por indução, que na verdade é um carregador magnético. Quem tinha Mi Band 4 sabe o saco que é toda vez ter que tirar aquela capsulinha de dentro da pulseira pra colocar pra carregar. E agora na Mi Band 5 a gente não vai mais ter esse problema. Tudo isso porque agora vem com um carregador magnético. Então é só encostar e pronto, você tá carregando o seu relógio. E uma outra coisa que me causa realmente estranheza é a duração da bateria. Ela só vem com 125 mAh, mas com essa bateria e com o consumo do relógio, você vai ter na média, na média de 14 a 20 dias de uso sem precisar carregar. É muito tempo, principalmente quando a gente compara com o Apple Watch. Fora isso, a Mi Band 5 ainda vem com o oxímetro, que mede a quantidade de oxigênio no seu sangue. Para as mulheres, vem com ciclo menstrual e também vem com 11 atividades que ele vai ter um acompanhamento maior. Como por exemplo, yoga, tênis, tênis de mesa e muitos outros. Já falando pro monitoramento de sono, segundo a Xiaomi, os novos sensores são 50% mais eficientes do que a geração anterior. E agora a gente também vai ter a possibilidade de registrar o batimento cardíaco 24 horas por dia. Agora, por exemplo, vai ter a possibilidade também de visualizar nos relatórios do relógio como que está a sua qualidade de sono. Tanto no sono REM, como também no sono profundo e também no sono leve. Outra novidade que está pintando na Mi Band 5 é um recurso chamado PAI, que em uma tradução do inglês significa Personal Active Intelligence, ou seja, um sensor de atividade inteligente. Ele basicamente vai dizer se a sua rotina, se você acordar naquele horário, fazer aquelas atividades, está sendo saudável ou não. Uma outra coisa que também vai ter agora na Mi Band é a possibilidade de você poder controlar a câmera do seu celular, seja ele Android ou iOS, e poder, por exemplo, colocar o celular em algum canto e apertar nele para tirar foto. O que eu acho muito legal. A gente já tinha isso no Apple Watch e agora a gente tem essa novidade na Mi Band 5. E para finalizar, é muito provável que a gente tenha a Alexa, assistente pessoal da Amazon, na versão global, né? Quando a Xiaomi apresentar a versão global da Mi Band 5. Por enquanto, o mercado só tem uma expectativa por isso, mas eu, André, particularmente acho que vai fazer todo sentido ter a Alexa dentro da Mi Band. Olha, você pode gostar ou não de Mi Band, você pode gostar ou não da Xiaomi, mas uma coisa você tem que confessar. A Xiaomi sempre consegue entregar bons produtos com excelentes preços. E com o Mi Band 5 não foi diferente. Para você ter uma ideia, lá na China, o modelo mais básico, que não tem NFC, é vendido por cerca de 189 Iwans, que é a moeda lá da China. E uma conversão direta para o Brasil dá mais ou menos 140, 150 reais. Ou seja, é um preço super competitivo para um relógio que vai te entregar muito benefício, principalmente relacionado à saúde, por um valor que, ao meu ver, não chega nem a um décimo do valor que a gente compraria um Apple Watch novo hoje em dia. E é óbvio que esse aparelhinho, quando chegar no Brasil, vai custar mais caro, vai custar ali seus 300, 400 reais. Porque vocês sabem, né? A gente tá no Brasil, mas de maneira geral, eu ainda acho o preço super competitivo. E você, o que me diz? Gostou, não gostou? Compraria, não compraria? Deixa um comentário aqui embaixo. E se você sabe de algum amigo que curte essas coisas, relógio, tecnologia, viagem, compartilha esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus